Nós fazemos muito positivo, muito positivo mesmo. Tivemos um número reduzidíssimo de ocorrências. Também nós conseguimos colocar um efetivo policial militar muito grande, principalmente nos pontos em que estavam ocorrendo eventos carnavalescos. Tivemos a oportunidade de contar com a boa população ordeira do município de Floriano, que muito nos ajuda no tocante à segurança pública. Como também todos os órgãos parceiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Sutran e toda a organização do carnaval. Então, o carnaval foi tranquilo, nós pudemos registrar o roubo ou furto de sete motocicletas, sendo estas todas recuperadas, a exceção uma que está faltando, a recuperação dessas, as demais já foram recuperadas, então a resposta foi imediata. Então, a gente acredita nisso, o balanço positivo mesmo. Em termos de conduções? As conduções, de início a gente tinha uma, mas na verdade foram três conduções feitas à delegacia, foi apreendido armas brancas também, num total de duas. E dentro dos eventos carnavalescos, dentro dos chamados corredores da folia, as ocorrências que a polícia atendeu são aquelas em que pessoas se excederam no álcool e terminaram solicitando a presença da polícia militar, os amigos, para dar um apoio, mas só. Olha, já nesta quarta-feira aí, várias ocorrências foram registradas, inclusive a pressão de uma arma de fogo. A gente, na quarta-feira, eu acho que até esses pequenos delinquentes aí, jovens, alguns que causam problema e prejuízo grande à população aqui em Floriano, acho que eles pensavam que a polícia está descansando, né? Mas nosso efetivo, que estava de serviço, recebeu informação de algumas ocorrências, roubo, inclusive de uma farmácia, houve um roubo, a polícia militar diligenciou e conseguiu fazer a prisão de arma de fogo, alguns celulares que estavam também com o indivíduo, que a população bem conhece, que atende pelo apelido Neguinho do Alho, foi conduzido à delegacia, preso, autuado em flagrante e hoje está à disposição da justiça. Nesse caso, ele roubou ali uma panificadora que fica na Clementino Ribeiro. Ele roubou uma panificadora, é de conhecimento da polícia militar e de toda a população de Floriano, que ele é em eras e vezeiras, atua nessa prática aí, já foi conduzido outras vezes para a delegacia, inclusive fazendo esses assaltos de bicicleta, né? Coronel, também a polícia conseguiu recuperar duas motos aí nesta quarta-feira. É um trabalho que tem sido desenvolvido diariamente pela polícia militar, é a informação pelos proprietários dos bens que são subtraídos, principalmente motocicletas, e dois, três dias depois, esse bem é devolvido ao proprietário. A gente aqui em Floriano tem uma média de recuperação de 75% a 80% dos bens roubados ou furtados, relacionados a motocicletas. Inclusive, uma dessas motocicletas, uma motopop, foi usada ontem em um assalto a um posto de combustível na saída de Floriano. Ela foi utilizada nesse assalto, a polícia cercou toda uma área e ele, percebendo a presença da polícia, e numa perseguição, terminou por entrar em um matagal, abandonando a motocicleta e ele se evadindo do ponto em que houve próximo à região do Tabuleiro do Mato. Uma moto de um policial também, militar, da reserva também foi recuperada. É, são motocicletas que durante aquele período ali do carnaval, elas tinham sido levadas e terminou sendo recuperadas.